Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a cerimônia de assinatura do decreto de criação da Rede Brasil Mulher. O presidente Michel Temer participa da solenidade. Vamos acompanhar. Dando início à cerimônia de assinatura do decreto que institui a Rede Brasil Mulher, ouviremos as palavras da Secretária Nacional de Políticas para Mulheres, Fátima Pelais. Boa tarde a todas e a todos. Saudar aqui o nosso excelentíssimo senhor presidente Michel Temer, excelentíssimo ministro Embaçaí. Saudar também toda a bancada feminina aqui, nossa secretária, Soraya, nossa deputada também Dulce Miranda, deputada Carmen, deputada Marinha Raup, deputada Elcione Barbalho, que está aqui conosco também. Saudar a deputada estadual do meu estado, Edna Uzier, estado que tem 45% de mulheres na Assembleia Legislativa. Então, saudar todas as mulheres e homens do Brasil e dizer que a busca pela igualdade é de todos, por ser, antes de tudo, uma luta pela democracia. Hoje é o dia nacional de mobilização dos homens pelo fim da violência contra as mulheres, conhecido pelo dia do laço branco. A data lembra uma terrível tragédia no Canadá, onde o estudante assassinou as meninas de sua sala por não admitir que pudessem estudar engenharia. Criou-se, então, um dia pela paz. Saudar também a nossa querida senadora Marta Suplicy, também uma mulher de vanguarda, quando trabalhou o feminismo e continua trabalhando. A data lembra essa tragédia, mas que, na verdade, passou a ser esse dia pela paz, um dia simbólico. E temos hoje a grata satisfação de, nesse dia, lançar o Brasil Mulher, uma estratégia de mobilização em rede, que visa conectar mulheres, homens e instituições e, assim, chamar toda a sociedade a se enganjar na promoção da igualdade e no empoderamento de todas as mulheres e meninas, atendendo o compromisso da Agenda 2030 da ONU. O Brasil Mulher nasce com a proposta de se tornar um marco na forma de implementar ações, concretizando um novo papel para o Estado. Qualquer organização, pública ou privada, pode e deve fazer parte deste movimento. Como numa grande corrente, pretendemos juntos, mulheres e homens, com a força de cada elo, mudar a realidade, promovendo o desenvolvimento social, o combate à violência contra as mulheres e o desenvolvimento pleno da democracia do nosso país. Estamos tecendo Brasil Mulher há quase um ano, conversando, construindo as propostas. Já fizemos duas oficinas na Escola Nacional de Administração Pública e já compartilhamos nossas ações com diversos setores da sociedade. E quero citar aqui alguns que estão conosco, como a doutora Luciana, representando o Fonavide, que é o Fórum de Juízes de Combate à Violência Zomérgica, que participou conosco na elaboração dessa proposta, citar também a representação do Ministério do Conselho Nacional, do Ministério Público aqui presente. Também queremos agradecer que também está conosco nessa caminhada. Citar também algumas secretárias que estão aqui representantes do nosso governo, como a nossa Carmen Brantes, uma mulher aguerrida, que há mais de 30 anos atrás, que é hoje secretária de Assistência Social, me inspirou como menina ainda lá no Amapá, quando estava como superintendente da LBA, da Legião Brasileira de Assistência. Estamos hoje, através daqui, representando o nosso ministro, Osmar Terra. Saudar também a secretária Eliane, aqui conosco, do Ministério da Educação, que esteve representando o nosso ministro da Educação e ali também participando nesta caminhada. A nossa presidente do CERP, pela primeira vez, uma presidente mulher aqui. E aí eu não gostaria de, se eu me alongar, nós vamos, porque todos que estão aqui sabem o quanto temos caminhado e já estamos prontos para avançar, fazendo esse chamamento para que nós possamos juntos mudar essa realidade. Os frutos do trabalho em equipe já podem ser observados. O Ministério do Meio Ambiente, que coordena o grupo gestor da política de garantia a preços mínimos, ampliar os recursos de subvenção para os produtos de biodiversidade, cujo principal público beneficiado são as quebradeiras de coco babassu. E assim eu saúdo aqui a nossa secretária Juliana, do Meio Ambiente, representando o ministro aqui presente. São mais de 60 mil mulheres nos estados do Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins, que poderão aumentar sua renda, gerando mais qualidade de vida e autonomia econômica. O volume total do orçamento disponibilizado para a safra de 2018 irá aumentar em 50%, passando de 8 milhões para 12 milhões. Na cultura, o Ministério acaba de sair o edital priorizando as mulheres nas produções culturais. Eu quero saudar também a nossa representante do ministro da Cultura. Isso são ações do nosso governo. Do esporte, estamos acompanhando e construindo juntos. Estamos assinando o fruto dessa rede de articulação, o projeto delas. Um projeto piloto, senhor presidente, que irá ensinar e trabalhar com as mulheres por meio de artes marciais, autodefesa e empoderamento. Quatro núcleos deverão ser implementados ainda este ano. Para as brasileiras imigrantes, o Ministério das Relações Exteriores, também em parceria com a SPM, lançou o Espaço da Mulher Brasileira. E já temos hoje, ali em Boston, onde temos um número muito grande de mulheres, uma consultoria jurídica e autonomia econômica para as mulheres que, em busca de um sonho de vida, hoje, encontra situação de vulnerabilidade, sofre até violência doméstica e não conhece as leis do país que se encontra. Esta também é uma ação pioneira do nosso governo. Já estamos fazendo a prospecção para colocar também o Espaço Mulher na Guiana Francesa, em parceria com o SESI. O Brasil Mulher é este movimento que vai se construindo, senhor presidente, se fortalecendo uma perspectiva de ser uma iniciativa que ultrapassa os limites de governo e anima e orienta a luta da sociedade e do Estado por novos e melhores tempos. Eu costumo dizer que o que nós queremos e precisamos é conquistar corações e mentes para que nós possamos nos indignar em sabermos e vermos que nós somos o quinto lugar a nível mundial de feminicídio, que nós temos ainda mulheres que são assassinadas pelo dizer fácil de ser mulher. Senhor presidente, eu fico emocionada porque eu agradeço a Deus e agradeço a oportunidade que o senhor tem nos dado, a mim e a toda a nossa equipe e toda essa gama que nós trabalhamos desse elo que estamos construindo para que nós possamos entender que a luta é de todos nós, que só teremos uma sociedade igualitária, uma sociedade melhor, uma sociedade que nós possamos trabalhar e termos a tranquilidade de que as mulheres podem estar dentro de casa em paz, de que elas podem sair das ruas também em paz. Nós tivemos agora, recente, e aí é só uma oportunidade que eu tenho para mostrar como é que funciona, como é que vai funcionar Brasil Mulher, mostrando que os dias que as mulheres mais apanham no Rio de Janeiro nos dias em que nós temos jogos de futebol. Então, uma das pessoas que nós fizemos o convite, um dos primeiros que nós fizemos o convite foi a CBF. Nós convidamos a CBF para esse movimento. E ela veio, ela está conosco, está pronta para assinar, porque nós já estamos com todos e vamos brevemente mostrar a todos, porque hoje é só a assinatura da rede. Mas é isso, é a rede que quer buscar esses espaços que normalmente não são colocados, para que nós possamos entender que não é coisa da sociedade, somos nós, somos nós. O que nós estamos usando é isso, com você somos mais. Então, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade que o senhor nos dá e quero mais uma vez agradecer o apoio e relembro o papel de vanguarda de vossa excelência, senhor presidente Michel Temer, quando o secretário de Segurança Pública inaugurou a primeira Delegacia das Mulheres em São Paulo, quando o presidente da Câmara dos Deputados garantiu um espaço no Colégio de Líderes para que a mulher pudesse ter voz e voto ali. Quero agradecer também ao ministro Embaçaí, todo o apoio, à nossa secretária executiva Ivani e a todos que contribuíram. Este é apenas o passo inicial que chegamos aqui para construir de uma forma democrática e participativa que hoje o presidente Michel Temer está assinando a Rede Brasil Mulher. Espero que Deus o ilumine para que possamos cada vez mais liderar conquistas, senhor presidente, e avanços sociais para o nosso país. Muito obrigada. Ouviremos agora as palavras da deputada federal Soraya Santos, coordenadora da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Senhor presidente, ministro Embaçaí, nossa secretária Fátima, queria, em nome de vocês, cumprimentar todos os homens e mulheres que estão aqui presentes e dizer do dia histórico, ministra Grace, que acaba de chegar, nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento histórico onde a gente para, Fátima, para refletir o que nós estamos fazendo para tirar o Brasil desse lugar que tanto nos envergonha, de ter 13 mulheres assassinadas por dia. E essa legislatura, e eu queria falar primeiro das deputadas aqui presentes, e dizer também das que não podem estar presentes, porque o dia 6 é muito emblemático para todos nós. Porque dentro dos 15 dias de ativismo, presidente, no combate à violência contra a mulher, o dia 6 é o dia onde os homens têm que se colocar para mostrar que eles são cidadãos, protetores das famílias, das mulheres e dos filhos. Então, no dia de hoje, nós escolhemos, presidente, lá na Câmara dos Deputados, para votarmos projetos de absoluta significância, como é a tipificação do estupro coletivo, votarmos o projeto do assédio moral, destinar à Polícia Federal a competência no combate à violência contra a mulher. Mas eu quero dizer, presidente, da nossa alegria, e aí vem primeiro o registro em nome da toda bancada feminina, porque nós sempre defendemos que o assunto mulher, primeiro, ele era suprapartidário. Quando o assunto a criança e a mulher, nós todas não temos partido, nós agimos em bloco. E nós todas, nós todas, presidente, vínhamos pleiteando que a Secretaria de Política das Mulheres estivesse vinculada à Secretaria de Governo. A gente sabe, presidente, que na hora do cobertor curto, muitas vezes, a gente tem que mudar os status. E nunca foi importante para a gente termos ministério ou não. O que a gente queria era ter resultado. Mas estar na Secretaria de Governo era de fundamental importância para mostrar que o assunto da mulher, ele é transversal, ele corta e permeia todos os ministérios. E eu queria fazer um registro histórico. Pela primeira vez, o parlamento se une ao executivo para começar a costurar programas com esse escopo da Rede Brasil Mulher. Fátima, eu quero te dar os parabéns, porque não adianta sermos poça d'água isolada. Tinha de alguém pensar em dar um traçado nos projetos existentes pelo Brasil afora, nos diversos ministérios e competência e da força de rio para desaguar no mar da transformação. O programa Rede Brasil Mulher faz isso. Nós não queremos saber se é outra instituição pública ou se é uma entidade não governamental. porque o poder público, ele tem como pressuposto duas ações. São as únicas ações que ele pode fazer. Ele pode ser indutor do desenvolvimento ou apoiador do desenvolvimento. Ele pode ser indutor da não violência ou apoiador do que já existe de belo nesse Brasil. E a Fátima, presidente, teve essa sabedoria. Ela nunca abaixou a cabeça porque mudou por três pastas ministeriais. Ela não parou de trilhar. Ela conduziu a equipe fomentando o projeto em todos os ministérios. Eu quero dar um exemplo para o senhor presidente. Nós pedimos à professora Daurinha que cuidasse da área da educação. E ali nós tínhamos uma estatística, por exemplo. 64% de todas as vagas universitárias hoje do Brasil, no ensino superior, são ocupadas por mulheres. Se a gente pensa na área biomédica, elas estão lá com 52%. Mas quando a gente pensa na área exata, engenharia, elétrica, matemática, robótica, cai para vinte e poucos por cento. Então, nós fomos ao ministro Mendonça com a bancada feminina, com a secretária Fátima. Nós queríamos fazer um projeto que está integrando tudo isso que o senhor está anunciando, um projeto de capacitação e incentivo às mulheres nas áreas exatas. Porque se nós queremos mulheres executivas e no comando, nós temos que vencer esse gargalo que começa agora. E assim, presidente, a bancada feminina, e eu quero falar em nome de todas, cada uma nas suas competências foram para o Ministério do Desenvolvimento, foi para o Ministério da Cultura, foi para o Ministério de Ação Social, o Ministério do Esporte. Eu estive acompanhando a Fátima na CBF, se o senhor pode imaginar que o Brasil, por exemplo, foi punido por ausência de árbitros mulheres. Nós só temos uma no primeiro time, já temos lá um compromisso da CBF para qualificar nas turmas de arbitragem 30% de mulheres. E sem custo, porque o governo Michel Temer está tendo a sabedoria de iluminar os diversos programas que existem pelo Brasil. Esse é o programa Brasil Mulher. Por isso, presidente, eu precisava falar em nome da bancada feminina, dizer que nós estamos aqui num movimento suprapartidário. Eu queria aproveitar, citar a Elcioni, a Marta Suplicia, a Marinha Raup, Dulce, Carmen. Queria falar, Raquel, que acaba de chegar, presidente, e dizer que o deputado Alex Canziani não veio, porque ele merincava com a gente, que era a ação de mulheres, mas mandou a Luísa, filha dele. A Iracema Portela, presidente, que também está coordenando essa área de esporte. Nós fomos à Caixa Econômica saber o que a Caixa Econômica está fazendo para estimular o futebol feminino. Porque, quando nós votamos a prorrogação da raspadinha, presidente, nós condicionamos por acordo que 3% do dinheiro da raspadinha era para a qualificação das mulheres no sub-13, no sub-15. Nós temos que começar lá embaixo, porque, quando a gente fala da ONU, o empoderamento econômico, ele passa por todos os ministérios, por o que a gente faz para transformar essa mulher. Então, eu queria, em nome da bancada feminina, dizer que nós estamos junto com esse pensamento. Nós não queremos saber de hierarquia. Nós não queremos saber de ministérios com caixinhas. Nós queremos saber de cada ministério qual é a cota de investimento, qual é a atenção que ele vai dar no estímulo à dignidade da mulher, no enfrentamento da violência da mulher. Nós não precisamos ter esse orçamento, presidente. Nós temos que fazer com o senhor nos chamava razão. O Brasil está vivendo uma crise. Vamos pegar tudo o que temos, vamos sair desse foco de nome, nomenclatura, seja partidário ou seja de nome ministerial. Por isso, nós queríamos tanto estar ao lado do Embaçaí. Ele corria toda vez que ele encontrava com a gente. A gente dizia, nós queremos estar aí, nós vamos dar trabalho para você. Mas é um trabalho muito positivo, porque são diversas formas de violência. E a gente não quer falar, senadora Marta, de violência física. Nós estamos falando da violência psicológica, na violência obstétrica. Nós temos que falar das nossas brasileiras, ministra Grace, que nós te procuramos. Porque as brasileiras, quando vêm para o Brasil, fugida de maus tratos, elas entram aqui e elas são consideradas sequestradoras. A lei brasileira é soberana em relação a qualquer tratado e nós não vamos aceitar isso. E fomos nos socorrer lá do Ministério de Relações Exteriores. Para quê? Para fazer um registro. Eu estou indo embora com o meu filho porque eu estou apanhando. Esta mulher tem que ser acolhida aqui dentro. São muitas ações e é por isso que no seu governo, assim como se inovou a Delegacia das Mulheres, está inovando um programa Rede Brasil Mulher, onde vai permear e, como muito bem fazem as mulheres, costurar o que ela vai extrair de cada ministério para mostrar o que o seu governo está fazendo na proteção dela. Parabéns, presidente. Parabéns, minha guerreira Fátima, você com sua equipe, com sua inspiração de ter essa ideia que nos uniu e nos contagiou. Parabéns a toda a bancada feminina. E em Bassaí, perfume de mulher é bom demais. O Ministério fica até muito melhor. Muito obrigada. Ouviremos, nesse momento, as palavras do ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo, Antônio Imbassaí. Excelentíssimo senhor presidente Michel Temer, querida amiga Fátima, senadora Marta Suplicy, ministra Grace, Elcione, Maria, secretário Ivani, Soraya, Raquel, Dulce, Carmen, amigos e amigas todas, companheiros dos mais diversos ministérios que ajudaram tanto na programação que hoje nós estamos aqui lançando. Presidente, não foi fácil não, viu? Chegar hoje, nesse dia, foi uma trabalheira danada. E eu diria que tudo isso graças a uma valorosa equipe de trabalho, a uma bancada extraordinária com energia que transcende. Vimos aqui na palavra emocionada da Fátima, na palavra firme e com muita determinação da Soraya, mas foi difícil chegar onde nós chegamos. Fizemos aí um levantamento em cada ministério, identificando os programas que diziam diretamente com a dignidade da mulher brasileira, conseguimos potencializar esses programas. E hoje, feliz aqui, lançando essa rede, que é um projeto realmente extraordinário, que eu não sei se tem similar em outro país, dessa maneira que ele foi estruturado. Então, nós estamos, presidente, cumprimentando a todos, dizendo que o trabalho da Fátima Pelazes foi um trabalho espetacular, um trabalho admirável, um trabalho de uma lutadora, aguerrida, que com poucos recursos, eu sei, poucos recursos, conseguiu dar conta de um resultado fantástico. Portanto, Fátima, você merece realmente o reconhecimento de todo o Brasil. Parabéns, querida. Parabéns. E todas aqui, com o acolhimento também do presidente, todas queriam ter uma pousada no Palácio do Planalto. Demorou. Foi para lá, foi para cá, foi para o meio, foi para o centro, e finalmente, presidente, com a sua determinação e a sua compreensão, hoje a secretaria está instalada no Palácio do Planalto. Que queira ou não queira, tem sempre um simbolismo, tem sempre um significado, e mais do que isso, abre caminhos. Porque, tendo aqui, ao lado do presidente da República, é mais fácil fazer uma sensibilidade junto a outros ministérios. Mas, tinha preparado aqui um pronunciamento, estou me afastando aqui desse pronunciamento, e dizer que estou muito feliz, porque, ao fim e ao cabo, como disse aqui a Soraya, o perfume aqui no Palácio é sempre motivo de alegria. Porque aqui também, sinceramente, é uma região árida, difícil de a gente enfrentar os problemas do dia a dia. Hoje eu vejo como o presidente aí se esforça de uma maneira denodada para superar os conflitos diários. Mas, aqui, a Secretaria Nacional da Mulher vai cumprir as suas obrigações. Eu estou muito alegre, quero dizer que isso incorpora na minha biografia esse trabalho, a pequena contribuição que eu pude dar, eu dei de coração, e dei também em função do acumulado de experiência que eu alcancei ao lado da minha vida pública. Eu fui prefeito de uma cidade, está aqui a senadora Mata Suplicy, que também foi prefeita, de uma grande cidade, a maior cidade da América, enfim, São Paulo, e sabe o quanto é difícil a gente combater desigualdade, uma cidade que tem discriminação racial, a violência contra a mulher, tudo isso, Soraya, eu vivenciei quando fui prefeito. E é muito duro você conseguir ações, políticas públicas, misturado com políticas não governamentais, que permitam proteger a mulher brasileira. Mas eu encerro dizendo que esse é um dia espetacular, esse é um dia absolutamente fantástico, um dia especial para as mulheres brasileiras, e eu devo dizer que tudo isso tem um crédito que deve ser sempre colocado. A Fátima, pelo trabalho, é essa bancada feminina que é o orgulho do Brasil, essa bancada que nós temos, presidente, na Câmara e no Senado. O senhor que convive diariamente, e eu também, estou sempre ali por perto, é um orgulho para todos nós. É uma bancada que não se dobra para nada. Está aí, lutou e venceu. E dizer que tudo isso se deve, e aí eu também coloco com muita sensibilidade e de coração ao trabalho do presidente Michel Temer, que valoriza sempre aqueles que precisam de maior proteção e valoriza, em especial, nessa data, a mulher brasileira. Muito obrigado. Nesse momento, o presidente da República assina decreto que institui a Rede Brasil Mulher, com a finalidade de estimular ações que promovam a igualdade entre homens e mulheres, de modo a proporcionar a dignidade e a autonomia da mulher e contribuir para o desenvolvimento econômico e social. Obrigado. Obrigado. Nós estamos acompanhando ao vivo a cerimônia de assinatura do decreto que cria a Rede Brasil Mulher. Imagens ao vivo do Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer participa dessa solenidade e acaba de assinar, está assinando neste momento, o decreto de criação da Rede Brasil Mulher. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Bom, eu quero cumprimentar a todos, não vou nominá-los e nominá-las, porque já foram todos mencionados várias vezes. Mas não preciso dizer da satisfação de participar deste momento. Como aqui foi relatado, eu tenho uma história que o destino fez com que, em várias oportunidades, eu pudesse atentar para a realidade da mulher brasileira e praticar gestos que, a meu modo de ver, engrandeceram o meu currículo. O primeiro deles, para ser um pouco repetitivo, foi precisamente a criação da primeira Delegacia de Defesa da Mulher. E até conto muito rapidamente como isso se deu. Eu recebia uma ocasião no meu gabinete, isto foi em 1985, na Secretaria da Segurança Pública, um grupo de mulheres que vinham reclamar, legitimamente, do atendimento nas delegacias. Porque atendimento dava-se por homens, delegados, escrivães, escrivãos, escrivães, investigadores. E muitas e muitas vezes, quando a mulher reclamava dos maus tratos, a atenção era mínima, ou quase nenhuma. Quando me contavam esse episódio, eu aqui comigo pensei, interessante, por que é que eu não crio uma delegacia com uma delegada, duas, três escrivãs, dez, vinte investigadoras, e para atender as mulheres. Foi assim, de maneira singela, que nós criamos a primeira Delegacia da Mulher, penso eu, do mundo. Porque naquela oportunidade, vejam como foi importante esse gesto. O New York Times expôs, numa página inteira, a criação da primeira Delegacia da Mulher. E, ao depois, quando voltei a ser secretário da Segurança, uns oito, dez anos depois, havia mais de 150 Delegacias da Mulher espalhadas pelo Brasil. Depois, eu, na Câmara dos Deputados, como aqui foi recordado, eu não só introduzi a presença da mulher deputada no grupo de líderes, como criei a primeira Procuradoria Parlamentar da Mulher. Não é verdade? Isso tudo é fruto do quê? Não que eu agisse simplesmente porque eu tinha esta intenção de beneficiar um gênero ou outro. Foi fruto do trabalho das mulheres. É claro que, ao longo do tempo, as mulheres do Brasil batalharam enormemente. E, batalhando enormemente, foram obtendo conquistas. Portanto, nós temos dado um sentido de prioridade que busca, na verdade, cumprir, interessante, um preceito constitucional. Hoje, a Constituição, diferentemente das anteriores, em que se dizia todos são iguais perante a lei, hoje a Constituição diz homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Foi um novo status dado à mulher. Quer dizer, a menção vocabular e a colocação tópica da mulher nesse dispositivo é o reconhecimento da igualdade absoluta. Quer dizer, não há a menor possibilidade de desequiparar, desigualar ou desparificar o homem da mulher ou a mulher do homem. São todos iguais. Por isso, muito a propósito, quando hoje se monta a Rede Brasil Mulher, a Rede Brasil Mulher, eu vejo que a ideia é fazer com que os homens participem desse movimento. Não foi sem razão que, na foto da assinatura, eu chamei o Panunzio para trazer um homem para participar desse gesto. E tudo isso, minhas amigas, nós queremos, com isso, nós queremos promover a sua maior autonomia econômica e sua maior participação política. Aliás, eu me recordo que, ainda sendo, acho que ainda vice-presidente, eu fui procurado, quando se propôs na Câmara dos Deputados, senadora Marta e ministra Grace, quando se propôs a participação da mulher, obrigatoriamente, na mesa diretora. E eu invoquei o dispositivo constitucional para dizer, vocês trabalhem nessa direção, porque terão o meu apoio, como tiveram. Não houve a oportunidade, mas isso não significa que vocês não devam continuar lutando lá na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, para esta medida que é a integração absoluta, sob o foco político da mulher na política brasileira. Eu acho que é um combate que vocês devem continuar. E, na verdade, esta mensagem que hoje nós estamos aqui comemorando, ela é tão prioritária que é preciso união de esforços. E união de esforços não apenas das mulheres. Eu vejo que esta é a grande vantagem de homens e mulheres. Aliás, quando há o Dia Internacional da Mulher, quando há o Dia de Combate à Violência da Mulher, essas coisas são muito simbólicas e significativas. Porque, quando menos seja do instante que está aqui o presidente da República, o ministro da Secretaria de Governo, a Fátima Pelais, esta batalhadora que sempre merece aplausos. Quando estão todos aqui, deputadas, senadoras, o que nós verificamos é que nós estamos comemorando um ato que tem repercussão. Ele não fica aqui hoje. Está aqui toda a imprensa registrando. Portanto, ele terá uma dimensão nacional. E é importante que, a todo momento, nós nos recordemos desses episódios para que haja uma divulgação nacional e internacional reveladora da presença muito significativa da mulher no nosso concerto nacional. Por fim, eu quero dizer que eu vejo no Rede Brasil Mulher uma ferramenta para muita eficiência. Na verdade, toda vez que nós trabalhamos em conjunto, de forma articulada, nós evitamos redundâncias, evitamos desperdícios. Com a rede, haverá muito melhor entrosamento, melhor emprego de recursos e melhores resultados. Quando Soraya, o Embaçaí, aponta que a Secretaria da Mulher está aqui no Palácio, isso também tem uma simbologia, como por ele foi ressaltado. Ou seja, dá-se uma tal importância que a Secretaria não fica fora. Ela fica dentro do governo, fica no Palácio do governo. Então, eu quero me associar a todas que hoje comemoram a Rede Brasil Mulher e espero que ele se consolide, a Rede Brasil Mulher, como mais um valioso instrumento de promoção da dignidade da mulher e, portanto, da promoção de justiça no nosso país. Portanto, hoje, mais uma vez, nós temos que gritar abaixo a violência contra a mulher. Está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo a cerimônia de assinatura do decreto de criação da Rede Brasil Mulher. O presidente Michel Temer participou da solenidade e assinou o decreto de criação da rede, que tem como objetivo integrar ações e mobilizar a sociedade para promover a igualdade e o enfrentamento à violência. Em seu discurso, o presidente Michel Temer destacou a importância de promover a autonomia econômica e a participação política das mulheres. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti